Aí o Walter, recupera a bola, equipe centralinha, Wagner Rosa, aí caiu o Rosa, o Arthur Sinofrano não conseguiu, e tome boa a bola, tem condição de passar, pode pintar o primeiro, olha a batida! Gol! Jair, o sujinho é de um lado, o sujinho é do outro, tocou mais atrás a bola com o Fabio Silva, que já tocou de primeira, Lavageno vai tentar o chute, olha a batida! Gol! Gol! Amém.